De Brasília, um projeto e um objetivo. Levará ao cinema quem não pode comprar ingresso. É o Cine Saracura, que além do filme e da pipoca, abre espaço também para a discussão sobre as obras. É esse o Outro Olhar de hoje. A produção do vídeo é de Lucas Veloso e Guilherme Marques. Você vai conhecer agora um jeito diferente de difundir a sétima arte. É o Cine Clube Saracura. Vamos lá? O Cine Clube é uma reunião de pessoas que gostam de cinema, que se interessam por cinema, que se reúnem para assistir filmes, discutir sobre esses filmes. E a partir daí, muita coisa pode acontecer. Depois de você ver e discutir, você vai querer fazer filmes também. Então, o Cine Clube é uma porta de entrada para muita coisa. O Cine Saracura foi criado há pouco mais de um ano, porque a gente já trabalhava meio informalmente, nem pensávamos em fazer um Cine Clube. A gente resolveu botar a Kombi na rua com o cinema. A Kombi já faz muitos eventos culturais por aí, já faz alguns anos. Mas a gente resolveu fazer um esquema bacana para exibição de cinema na rua. E daí a gente está fazendo, periodicamente, algumas sessões na rua, para chamar a atenção do público mesmo, porque, apesar de todo esse empenho, as pessoas parecem que ainda não acreditam que você vai entrar aqui, vai assistir um filme de graça, e ainda vai poder comer uma pipoca e conversar tranquilamente. É um hábito que tem que ser desenvolvido, sabe? Eu acho que quanto mais Cine Clubes, mais esse hábito vai ser incorporado pelas pessoas. Quanto mais a gente vê cinema, mais a gente vai estar discutindo o cinema, vai estar discutindo a sua própria cultura. Tchau, Denise.